Os pedidos de indenização de seguros disparam no Rio Grande do Sul em função das enchentes que atingiram o Estado. Pedidos envolvendo carros e imóveis representam a maioria das indenizações. A população do Rio Grande do Sul atingida pelas enchentes já registrou 48.870 pedidos de indenização. Um aumento de mais de 100% se comparado aos dados do último mês divulgados pela Confederação Nacional das Seguradoras. Os pedidos somam 3 bilhões e 885 milhões de reais. Do total, 85% correspondem a danos em carros e imóveis. O presidente da Confederação, Diogo Oliveira, acredita que os pedidos devem aumentar. Em termos de número, em quantidade de registro, o maior número de crescimento foi no agrícola com um crescimento de 284%. Em termos de valor, o que mais aumentou foram os seguros de grandes riscos, com um aumento de 815 milhões de reais. Nós esperávamos que houvesse um crescimento considerável e esse número ainda não é o número final. Diogo Oliveira também afirmou que os segurados já estão recebendo os devidos valores. Muitas empresas já estão pagando aquilo que é mais fácil avaliar o tamanho da indenização. Então, eu te diria, por exemplo, automóvel tem sido muito ágil. Muitos seguradores estão pagando em até 48 horas após o pedido do cliente. E, por exemplo, o empresarial é mais difícil porque você tem que fazer uma vistoria e a fábrica ainda está alagada. Então, não tem nem como fazer a vistoria. Então, assim, são coisas diferentes, são tipos de seguros diferentes. Sobre os pedidos recusados, o presidente da entidade diz que não é possível fazer um levantamento. Segundo o executivo, a situação deve levar as seguradoras a contratarem um resseguro e que o debate sobre a implantação de um seguro catástrofe no Congresso Nacional deve ganhar forças. Frente ao aumento da incidência de eventos climáticos severos, há uma percepção muito positiva dentro do Parlamento Brasileiro hoje a respeito da criação desse seguro social de catástrofe. Então, certamente, hoje as pessoas têm uma percepção um pouco maior da importância de se ter esse tipo de seguro e, principalmente, pelo fato de que ele vai atender uma população vulnerável que não teria condições de contratar o seguro residencial individualmente. A entidade acredita que essa será a maior indenização já paga pelas empresas seguradoras no Brasil em consequência de um único evento do ponto de vista de eventos da natureza. Repórter Vanusa Rezende.